Eu, particularmente, também acho que cada um viveu uma experiência muito particular com o fato de ficar famoso e tal, e de ter muita exposição na vida. Eu lembro que uma coisa que, pra mim, foi muito transformadora, assim, no sentido de até não saber lidar com isso, era o fato de não conseguir mais ter uma vida normal, né? Assim, de você poder ir nos lugares normais. Isso tinha... porque a gente tinha que ter uma preocupação não só com a gente, mas com tudo que envolvia, quando a gente ia... ah, vamos num restaurante. Precisava de uma preparação pra gente ir num restaurante, porque... não porque, ah, a gente quer ficar sozinho, não, porque poderia dar confusão. Os fãs sempre acompanhavam muita gente, então eles sabiam onde a gente tava, e era perigoso. A gente passou por momentos de, putz, quase pessoas se machucarem num shopping, porque souberam que a gente tava lá, e aí muita gente veio, aí aquela coisa que não... né, extrapola a segurança. Tá.